Quero te explicar agora por que o Corinthians sofreu um transfer ban e está impossibilitado de registrar atletas pelas três próximas janelas decisão comunicada ao Corinthians pela FIFA. Só pra exemplificar ou explicar direitinho, o Timão dessa maneira está proibido de registrar jogadores até janeiro de 2026, algo que afeta diretamente a compra do Hugo Souza. Isso se dá por causa de uma dívida do Corinthians com o Balbuena. Essa dívida, essa pendência que era de 4 milhões de reais com juros e correção monetária já bateu os 6 milhões e 900 mil. Importante contar que o transfer ban, esse impedimento de três janelas cai assim que o Corinthians fizer a quitação do acordo com o Balbuena. O problema é que hoje em dia falta dinheiro no caixa alvinegro, como arranjar mais 6 milhões e 900 mil reais em meio a tantos problemas e pendências. Fosse o dinheiro fácil e o Corinthians já tinha pago os 4 milhões e 800 mil à vista pro Flamengo pra aquisição do Hugo Souza. Só pra complementar, vale a lembrança de que o Balbuena já passou pelo Corinthians por duas vezes. Primeira oportunidade muito boa, na segunda mais recentemente na era do Willio Monteiro Alves em 2022. Logo o Willio que vivia dizendo que como presidente não conseguiu títulos, mas tinha como omissão pagar todas as dívidas do Corinthians, nenhuma coisa nem outra. Ele foi o primeiro presidente da história do clube desde a década de 80 a se sentar na cadeira de presidente sem levantar qualquer taça e ainda por cima deixou todas as pendências financeiras que você pode imaginar. Só pra completar de vez a respeito do timão, André Ramalho foi julgado pelo STJD pela expulsão no Majestoso e pegou dois jogos de suspensão. Já cumpriu um e não enfrenta o Palmeiras na próxima segunda-feira na Nelquimica Arena, jogo super decisivo pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 21h30 tem Corinthians e Racing. Já tem seu palpite pro jogo, use espaço pra comentário e deixa registrado. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau! A gente se encontra mais tarde.